Olá, estamos de volta com mais um Top 5, com os destaques da música na Rádio Bela FM. E hoje tem estreia por aqui, a cantora Marisa Monte, uma das melhores vozes da música popular brasileira, cantando Calma. Calma, eu já tô pensando no futuro, eu já tô triplando a madrugada, não é tudo isso, é quase nada. Você confere também o lançamento da banda americana One Republic, Sunday. A britânica Dua Lipa também aparece no topo, com a parceria com o rapper da Baby, Levitating. Repetindo o sucesso da semana anterior, tem Leave the Door Open, Bruno Mars. E certamente essa aqui é destaque, Cold Heart, versão remix, Elton John e Dua Lipa. Continue ligado, que a qualquer momento tem mais um Top 5, com as melhores da Bela FM. Beleza, 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 Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza.